Tudo presencial, ia todos os dias para o trabalho, ia todos os dias para o trabalho, ia todos os dias presencial para a faculdade. Depois da pandemia, quantos não voltaram presencial? Só uma pesquisa rápida. Os outros voltaram, mais ou menos. Ficou um negócio híbrido. Um pouquinho em casa, beleza. Opa! Não, beleza, tranquilo. Dá para pedir, irmãos, deixa eu configurar aqui. Dá para ler aí, né? Agora que a gente consegue ver cores, enchi de cor aqui os slides. Se você tem problema, se dá epilepsia com luz, com cor, cuidado, viu? O negócio aqui vai ser bruto. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28. Do verso 16 ao verso 20. E quando a gente fala Mateus, capítulo 28, você já lembra do quê? Perfeitamente. Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pelo dia de hoje, pelo dia de descanso, dia designado, separado, pelo Senhor, para adorarmos o teu santo nome. Te louvamos por essa reunião, te louvamos pela palavra já pregada. Te louvamos porque o Senhor não se revelou a nós somente como Deus criador, mas também como Deus redentor, nos salvando das garras do inferno. Te louvamos, Deus, por Jesus. Eu te peço que o Senhor nos ajude nessa aula, que o Senhor abra os nossos corações, não somente para absorver o conteúdo, mas, acima de tudo, para praticar, Deus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, um jovem fazendeiro chamado Luke Skywalker embarcou numa jornada épica. Ao lado de um dos grandes cavaleiros Jedi, Obi-Wan Kenobi, contra o maléfico Império Galáctico, governado pelo misterioso imperador Palpatine, ao lado do seu braço direito, o comandante supremo das forças imperiais, Darth Vader, o maior vilão da história do cinema. E quem discordar está simplesmente errado. Logo no início da jornada, então, Obi-Wan e o Luke Skywalker estabelecem uma relação ali de amizade, claro, mas também de mestre e discípulo. E aí, durante o seu crescimento como padawan, aprendiz de cavaleiro Jedi, inevitavelmente, o Obi-Wan morre. Isso não é spoiler, né? Porque, pelo amor de Deus, o filme tem mais de 40 anos. E aí, Luke Skywalker conhece outro mestre, que foi marcante para a sua vida. Que é quem? Pode falar. Mestre Yoda. Faça ou não faça? Tentativa? Não há. Maravilhoso. Obi-Wan, então, e o Yoda. Interessante que eles não apenas ensinaram a Luke Skywalker as habilidades técnicas de luta ou de como lidar com a força, mas também ensinaram, compartilharam os valores fundamentais da ordem Jedi, como coragem, justiça, equilíbrio, persistência, sacrifício. E muitas histórias de livros, de filmes, abordam essa relação de mestre e discípulo. Especialmente as de origem oriental. Olha aí, quem diria que você iria ver Naruto numa escada dominical? Então, está aí, né? O Naruto, com seu jeito ninja. E ali do lado dele é quem? Exatamente. Seia de Pegas. Cavaleiros do Zodíaco, né? Cicatrizes são verdadeiras medalhas da coragem. Olha aí, maravilha. Mas também, né? Isso aparece, essa relação de mestre e discípulos, aparece também naqueles produtos ocidentais, mas que são baseados na filosofia oriental. Como, por exemplo, olha ali. Quem está ali do ladinho? O Po e o mestre Shifu, não é? Ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Olha, eu ouvi alguém falando aí. Assistiu demais. E ali do lado, né? Quem são aqueles dois ali? Por favor, pessoal. Ah, isso aí a gente conhece, né? O pessoal acima de 30 anos aí. Karate Kid. Daniel San. E o Mr. Miyagi, o Sr. Miyagi, né? Ai, Sr. Miyagi, ou eu ganho esse campeonato, ou aquele pessoal vai me enterrar ali mesmo. De qualquer jeito, problema resolvido. Sensacional. E aí, nessas histórias, o discípulo, é muito interessante que o discípulo não é chamado somente para aprender ali habilidades de combate e tudo e tal. Ele é chamado também para acompanhar o seu mestre. A aprender ali virtudes, comportamentos, valores, práticas, crenças. A adotar todo um estilo de vida. Formador de caráter. E nessa classe, a gente está vendo que, assim como Deus é criador, né? Nós somos feitos a imagem e semelhança dele. Nós somos corregentes com ele na criação. Nós somos chamados também a criar. Esse, inclusive, é o nome do livro que a gente está seguindo. E nós somos, então, chamados a discernir a nossa vocação no mundo na fim de cumprirmos o mandato cultural de cuidar, de proteger, de desenvolver o que Deus criou. O nosso tema, então, como o texto que a gente leu, né? Já deu a dica aí. Será ordenados a criar discípulos. Ordenados a criar discípulos, seguindo a proposta do nosso livro. Deus, então, nos chama, ele ordena, ele nos concede a graça, nos concede a honra de participar com ele na criação, no desenvolvimento, no amadurecimento de novas pessoas que vão habitar nos novos céus e na nova terra conosco. Mas como fazer isso? Como criar discípulos? Antes da gente chegar nesse ponto, vamos primeiro aí definir os termos da nossa discussão. O que é discipulado? Tem esse livrinho aí sensacional do pastor Mark Dever. Livrinho fininho. Vamos abrir aí em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Hoje a gente vai usar a Bíblia, tá? Então fica aí com a espada em mãos. Marcos, capítulo 1, verso 16. Marcos, capítulo 1. Discipulado. O que é discipulado? Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao verso 20. Eu vou pedir a alguém aí para ler com a voz bem forte, porque hoje está bem seco. Eu estou morrendo de sítio. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejam pecadores de homens, pescadores de homens, vivo. Chegando logo às suas redes, conseguiram. E, passando dali, um pouco mais adiante, vi o Tiago, filho de Zé Bedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, por certas células dele. E logo o chamou. E eles, deixando o seu pai, Zé Bedeu, do barco, com os jornalinos, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele... Beleza, beleza. Obrigado, obrigado. Muito bem. Então, olha só. Qual é a ação que os discípulos tomam aí, depois que Jesus chama eles? Os seguiram. Eles seguiram Jesus. E aí, claro, esse seguir a Jesus para aqueles homens não significava meramente ir atrás de Jesus. Me segue aqui, vamos caminhando ali. Não é somente isso. Envolve esse relacionamento de mestre e discípulo. Eu vou ensinar vocês. Vocês vão me acompanhar, vocês vão me ouvir, vocês vão me observar, vocês vão me imitar. E aí o Mark Devin, nesse livrinho, ele define discipulado de modo bem simples, falando o seguinte. Discipulado é o quê? Por um lado, significa o ato de seguirmos a Jesus. Certo? Então, tem essa questão do nosso pessoal. Mas também existe outro sentido de discipulado que está aí incluído no verso 17, que Jesus fala, eu vos farei pescadores de homens, mas que está bem mais evidente no primeiro texto que a gente leu lá na Grande Comissão, especialmente aí no versinho 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É o texto famoso. Ide e fazei discípulos. E aí é uma curiosidade linguística aqui, que é sempre bom a gente mencionar, que o verbo aí no original, no grego, o verbo que está no imperativo, que é a ordem, é o fazei discípulos. Então, o ide, traduzido aí nas nossas versões, ele não está no imperativo, não está exatamente mandando ide. Só que na forma como ele está, na forma como é construído aí o texto em grego, ele tem força de imperativo, sim. Até porque Jesus está mandando os discípulos, os apóstolos ali fazerem discípulos de todas as nações, e para isso eles precisavam sair da Galiléia. Então, a nossa tradução aí, o nosso texto está certinho. Ide e fazei discípulos. Outras vão ser vão e façam discípulos. A ordem, então, é que por onde nós formos, nós devemos fazer discípulos. E aí, nessa acepção, discipular é o quê? Que o Mark Deber também coloca. Discipular é o ato de ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Então, por um lado, tem o ato de seguirmos a Jesus, nós, nossa vida pessoal com Jesus, e por outro lado, nós também, discipulado envolve o ato de ajudarmos outras pessoas a seguirem a Jesus. E ele fala o seguinte, a respeito dessa segunda acepção, que o discipulado, então, é o quê? Exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de modo deliberado, de modo consciente, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Certo? Então, nessa classe aqui, a gente já falou sobre como Deus chama cada um de nós para exercer uma vocação, exercer um trabalho, um serviço que honre a Deus. e aqui a gente tem várias pessoas representando profissões diferentes. Tem gente que trabalha com, sei lá, com planilhas, com análise de dados, com programação, com produção de texto, com design, com imóveis, vendas, etc. Tem gente que está estudando, tem gente que está na faculdade, tem gente que está estudando, se capacitando para exercer uma profissão. Tem gente que está aposentada, que já, digamos, cumpriu com a sua responsabilidade profissional e agora está aproveitando uma nova etapa da vida, se dedicando a outros aspectos da sua fé e da sua vida. Não é verdade? Porque aposentadoria não significa inatividade, principalmente se tiver netinho. Aí tem trabalho. Então, Deus chama cada um para exercer uma atividade diferente de acordo com o tempo, de acordo com o momento da nossa vida. São vocações variadas. mas tem um chamado que é igual para todo mundo, que é igual para todo mundo, o povo dele. Fazer discípulos. Não tem para onde fugir. Todo mundo, todo discípulo de Jesus é chamado a fazer outros discípulos. E isso todos nós devemos praticar. Tem gente que precisa começar, tem gente que precisa melhorar, e é sempre melhorando. É sempre melhorando. Então, nessa aula, a gente vai se concentrar nessa segunda acepção aí do discipulado, que é ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. E como fazer isso? Como fazer isso? Nós vamos ver em três pontos. Três pontos. Três? Por que três? Por que sempre três? Ué, porque é um número teológico. pai, filho e Espírito Santo. Abraão, Isaac e Jacó. Confissão de fé, catecismo maior, breve catecismo. Pedro, Tiago e João do Barquinho. Por isso. Ah, é por isso, professor. Agora eu estou entendendo. Agora faz sentido. Eu também agora estou entendendo. Então, olha só, nós veremos que criar discípulos significa o quê? Imitar o rei. Ou seja, envolve a dimensão relacional, envolve a dimensão evangelística e envolve a dimensão instrutiva. Imitar o rei. Relacional, evangelística, instrutiva. Pegou a visão, irmão? Muito bem. Rei. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Dimensão relacional. Ou seja, ame as pessoas. Vamos abrir lá em João 13, verso 34 e 35. João 13, 34 e 35. João 13, versos 34 e 35. Vou pedir para alguém ler, por gentileza, bem forte, para poder pegar na gravação. discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Muito bem. Obrigado. Primeira dimensão, então, que devemos levar em consideração, se a gente quiser criar discípulos, é a dimensão relacional. Por quê? porque nós somos chamados a ter uma relação com Jesus de mestre e discípulos, e essa relação, ela é baseada, fundamentada, marcada, permeada pelo amor. E ele nos chama a imitá-lo nisso, a obedecê-lo nisso, amando as pessoas. pense na variedade de pessoas e de personalidades que seguiam Jesus no Novo Testamento, até mesmo ali dentre os apóstolos. Tinha discípulos de tudo quanto é jeito. Então, abre lá, por exemplo, João 20, a gente já está em João, abre aí, João 20, versos 24 e 25. João 20, versos 24 e 25. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então, os outros discípulos, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum, acreditarei. E aí o verso 27 diz assim, e logo disse a Tomé, Jesus dizendo para Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Deus pode colocar diante de nós alguém como Tomé, sujeito objetivo, sujeito que gosta das coisas concretas, que precisa das coisas práticas. Eu preciso de, você me fale aqui agora, o que eu faço nessa situação aqui? O que eu faço agora? Tem gente que é assim, que é mais prática, que é mais objetiva, que é mais direto. Se você entregar um livro de 100 páginas na mão dele, ele vai levar um ano e meio para ler. Então é uma pessoa que você tem que ir ali, caminhar do ladinho e tal para terminar o livro. Mas tem gente também, como os discípulos no caminho de Emmaus, vamos lá, Lucas 24, 27. Abre lá, Lucas capítulo 24. Lucas 24. Jesus encontra esses discípulos no caminho de Emmaus e aí o verso 27 fala assim, e começando por Moisés, Jesus falando, explicando para ele, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a teu respeito, constava em todas as escrituras. Deus também pode colocar a dia de nós gente que precisa e que gosta de uma longa conversa, de uma caminhada longa, que precisa e gosta de explicações, de discussão, de debate. É aquele sujeito que gosta de ler, de assistir palestra no YouTube, de sentar, de conversar, de entender a razão das coisas, de se aprofundar. Tem gente que é desse jeito. João 21, 17. João 21, verso 17. Quem achou aí, pode ler, por favor. Muito bem. Valeu, Júlio. Pode ser que Deus coloque diante de nós gente igual Pedro que estava aqui, gente quebrada, gente precisando de consolação, de ser lembrados ali do amor, do perdão e da responsabilidade deles diante de Deus. Tem discípulo de tudo, quanto é jeito. Cada pessoa, cada indivíduo é único e enfrenta desafios diferentes, assim como acontecia aqui com os discípulos de Jesus. Jesus tratava essa diversidade de pessoas, de personalidades e de necessidades de forma individualizada. Da mesma forma, a gente tem que buscar entender as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, reconhecendo ali as suas particularidades, oferecendo suporte de acordo com as demandas específicas daquela pessoa. E uma das melhores formas para pavimentar pavimentar o caminho para a pregação do evangelho e do discipulado é exatamente demonstrar amor pelas pessoas que Deus coloca diante de nós. É você fazer o bem para a pessoa, é você ser gentil, é você ser atencioso, é você mostrar que você está ali disponível, que você está disposto para ajudá-la. Então, sei lá, de repente no seu trabalho, ali na faculdade, sei lá, tem alguém que tenha dificuldade em como fazer o serviço ou nos estudos. Pode ser uma oportunidade para você se aproximar dessa pessoa, de explicar como é que faz o trabalho, por que faz assim, etc. E isso pode servir como uma ponte para você conhecer essa pessoa, entrar no mundinho dela. Pode ser uma oportunidade para você demonstrar interesse sincero pela vida dela, focando em você ser bênção para a vida daquela pessoa. E, talvez seja, só a percepção minha mesmo, mas parece que as pessoas estão carentes demais para serem ouvidas. Elas querem falar, elas querem falar, especialmente agora, depois da pandemia e tal, e todo esse negócio de home office. Parece que as relações ficaram mais frouxas. E essa pode ser uma boa oportunidade para a gente construir, reconstruir relacionamentos. Depois disso, então, aí sim, a gente pode construir a confiança necessária para avançarmos para o segundo aspecto. O primeiro aspecto no discipulado envolve o quê? A dimensão relacional. Amar as pessoas. Obedecer ao mandamento de Jesus de amar as pessoas. O segundo, então, envolve a dimensão evangelística. O que é isso? Falar do evangelho. Então, vamos abrir lá em Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Marcos, capítulo 1. 14 e 15, e depois o 38. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aí lá o verso 38 diz assim, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu faça o quê? Pregue também ali. pois, pois, para isso é que eu vim. Então, Jesus tinha ali um senso de propósito e de missão bem definidos. Ele veio pregar o evangelho do reino. E aí ele convoca, então, os seus discípulos a fazerem o mesmo. Por exemplo, lá em Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2. diz assim, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aí o capítulo 10, verso 1, também fala assim, depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para vir. e o verso 9 fala, Jesus falando para eles, curai os enfermos que nela houver, na cidade onde eles estarão, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Nós também, como a gente bem sabe, nós devemos ter esse senso de propósito, de missão, claro, entendendo que o nosso propósito, a nossa missão é compartilhar as boas novas do evangelho do reino de Deus. Assim como Jesus chamou as pessoas ao arrependimento e à fé, nós temos essa responsabilidade também de convidar outros a se voltarem para Deus e crerem nas promessas do evangelho. E o que é pregar o evangelho? O que é falar do evangelho? É você proclamar a mensagem de salvação, falar do amor de Deus, falar do perdão em Cristo Jesus, da reconciliação oferecida por Jesus, é levar esperança aos desesperançados, é levar cura aos enfermos, é levar libertação aos cativos. E assim como Jesus enviou esses discípulos aqui em missão, ele também envia você, ele também nos envia. E a gente tem que estar disposto para responder esse chamado, confiando, claro, no poder do Espírito Santo que habita em nós. À medida que a gente vai falando do evangelho, a gente pode ser, então, um instrumento nas mãos de Deus para transformar vidas, trazer o reino de Deus àqueles que ainda não o conhecem. E se os nossos relacionamentos forem de fato baseados, fundamentados, marcados, permeados pelo amor numa demonstração sincera de que você está ali naquela relação para abençoar o próximo, abençoar o outro ali nessa relação de confiança, então, compartilhar a mensagem do reino de Deus, da vida eterna, não vai parecer difícil, não vai parecer constrangedor. amar as pessoas genuinamente muitas vezes precede uma oportunidade de falar do evangelho. E aí, não vai parecer que você está usando aquele relacionamento ali de forma utilitária, que você está ali só para falar de Bíblia, só para falar de Jesus. Pelo contrário, vai ficar claro que falar sobre as boas novas de Jesus é uma extensão natural do seu cuidado genuíno para com a pessoa. O nosso discurso, então, a nossa pregação vai ser coerente com aquilo que nós estamos vivendo e demonstrando para a pessoa. O Tim Kelly conta uma história em uma das palestras dele. Ele diz que viu uma moça chegando na igreja, ele percebeu que era uma moça nova, chegando e tal, e ele foi lá conversar com ela. E aí, ele, oi, tudo bom? Não sei o que, não sei o que. E ele descobriu ali que ela não era cristã, ainda não professava fé, mas que ela estava muito interessada, muito interessada, estava indo lá na igreja onde ele pastoreava. E aí, ele, mas fala, por que você veio aqui? Por que você veio na nossa igreja? E aí, ela falou, olha, eu tenho emprego em uma das grandes empresas aqui de Nova York, consegui esse emprego lá. E, meu chefe, meu chefe imediato, ele é, tem um grande reconhecimento já dentro da empresa, ele tem vários relacionamentos, as pessoas gostam dele, ele trabalha bem, etc, etc. ele tem, enfim, um capital social e profissional, digamos assim, dentro da empresa. Só que, nas minhas primeiras semanas, eu cometi um erro, um erro feio, um erro terrível. Eu tinha certeza que eu ia perder o emprego. Só que aí, esse meu chefe, ele foi nos superiores e ele assumiu a culpa. E aí, disse que o chefe dele, que o chefe dela falou, não, a culpa foi minha, porque eu falei tal coisa, eu não disse tal coisa, eu não ensinei ela direito nessa questão, era para eu ter feito tal coisa, etc, etc. E aí, ele assumiu o erro, a culpa, e ele foi repreendido, claro, mas não perdeu o emprego, porque ele já era reconhecido ali, ele já tinha relações, já tinha um emprego estável. E aí, ela foi falar com ele, foi falar com o chefe dela, e aí, ela, obrigado, obrigado por ter feito isso, e tal. Aí, não, que isso, você é uma boa menina, você trabalha bem, não se preocupa, não. Aí, ela abordou o chefe de novo, falou, mas por que, por que você fez isso? Por que? Aí, ele, não, esquenta não, esquenta não, tá tudo bem, tá tudo bem, você trabalha bem, você é bem e tal. E aí, ela, não, eu não estou entendendo, eu preciso entender, porque na minha vida profissional inteira, os meus chefes levaram o crédito do que eu fazia, sempre foi assim, sempre é assim, pessoas, os meus chefes, levam o crédito pelo que eu fazia, e você levou a culpa. Por que? Isso nunca aconteceu. Aí, o chefe, tá bom, você está me pressionando aqui, eu vou falar, eu sou cristão, e eu creio que eu tenho um relacionamento com Deus, porque Jesus levou a minha culpa. E eu só estou permitindo que isso afete a minha maneira de viver. Aí, ela virou para ele e falou, qual igreja você vai? às vezes acontece assim, irmãos, às vezes é apenas com um ato, um ato que demonstra a realidade do evangelho nas nossas vidas. Outras pessoas podem ser alcançadas. que a nossa fala e as nossas ações sejam coerentes, que as pessoas testemunham ali do amor e da graça de Jesus Cristo. Amém? Mas esse é o segundo ponto só. Nós temos o terceiro ponto. Três pontos. Por que três pontos? Por que três? Porque é um número mágico. Não é verdade? É o leão, o feiticeiro e o guarda-roupa. É Harry, Rony e Hermione. É Hanlok e Leia. Lembrando sempre que Naruto, Sasuke e Sakura formam o time do Kakashi. Muito bem. É por isso. São três pontos. Olha aí. Terceiro ponto. Dimensão instrutiva. A terceira forma de imitarmos o nosso rei é ensinando a palavra. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Quem achar aí para mim, por favor, eu não estou achando. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Me ajude. Leia bem alto aí. Mateus 5, versos 1 e 2 somente. O rei do Jesus, as multidões, e como se acertasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo. E ele passou a ensiná-los dizendo. Agora, Lucas 24, 27. Alguém me ajuda aí a ler também. Lucas 24, 27. Eu acho que é no Novo Testamento. Lucas 24, 27. Quem achou pode ler bem alto. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. É notório que Jesus tenha dedicado grande parte do seu ministério para quê? Ensinar os seus discípulos. E, assim como ele fez, nós também somos chamados a compartilhar o conhecimento e a sabedoria contidos na palavra de Deus. Ensinar a palavra envolve você transmitir as verdades bíblicas, as doutrinas, explicar os princípios do reino de Deus, ajudar outros a crescerem no seu relacionamento com Deus. E Jesus, quando a gente lê os evangelhos, ele foi um mestre exemplar. de ensino, de didática, conhecido pelas parábolas, pelas ilustrações, ensinamentos claros, ensinamentos profundos também. E ele usava diversos métodos para alcançar diferentes públicos e também transmitir as verdades espirituais de maneira acessível, de modo que as pessoas ficavam admiradas com a sua autoridade. O Sermão do Monte, brilhante sermão, óbvio, e no final fala exatamente isso, que as multidões ficavam admiradas. E é claro, então, que o ensino da palavra de Deus não se limita apenas a um ambiente formal, numa escola dominical, numa igreja, numa sala de aula, etc. O ensino da palavra de Deus pode ser feito em contextos diferentes, como em reuniões de estudo bíblico, em grupo de discipulado, em encontros informais, enfim, até mesmo em conversas cotidianas que a gente tem ali nas nossas interações. Nós devemos estar atentos às oportunidades que surgem nas nossas relações diárias para compartilhar a palavra de Deus de maneira relevante, de maneira significativa para a pessoa. E nós podemos usar diversos modos também de ensinar a palavra para as pessoas que Deus coloca diante de nós. Então, pode ser você seguir um livro bíblico junto na leitura com a pessoa, você pode pegar ali um livro teológico também com um tema específico para estudar com a pessoa, pode ser um devocional. Nós temos os nossos símbolos de fé que são quantos? Três confissões de fé, catecismo maior, breve catecismo que foram feitos para quê? Exatamente para isso, para discipular, para aprender as doutrinas da Bíblia. Ou então você pode sentar, conversar com a pessoa, falar sobre um sermão que você viu no YouTube, etc, etc. Tem muitos modos de a gente ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas. E ensinar a palavra de Deus, e aí é que vem o custo, o pastor Jonas Madureira, ele tem um livrinho sensacional também, chamado O Custo do Discipulado, fininho, mas é brilhante, como ele sempre escreve. E ensinar a palavra de Deus vai exigir o quê de nós? Tempo. porque vai, requer estudo, requer preparação. Não é de qualquer jeito. Nós já fomos exortados aqui, inclusive, nos sermões de hebreus, de que nós temos que fazer o quê? Progredir. A gente tem que se aprofundar nos conhecimentos da Escritura. Buscar, claro, a orientação do Espírito Santo, e estarmos dispostos ali a investir tempo e esforço no estudo bíblico. E é somente pelo estudo ali, diligente, que você vai ser capacitado a compreender e explicar corretamente a palavra de Deus. Garantindo ali que você está transmitindo a verdade de maneira correta, aplicando a palavra de Deus na vida da pessoa de maneira correta. O propósito, então, quando a gente ensina a palavra de Deus, vai ser sempre edificar e fortalecer a fé dos outros. E aí, isso envolve você oferecer orientação para a pessoa, encorajamento, você corrigir a pessoa quando ela faz alguma coisa errada. Claro, sempre de modo amoroso, sempre tomando cuidado em transmitir a palavra de Deus com humildade, com gentileza, você demonstrando amor, demonstrando respeito, demonstrando paciência, compaixão pelas pessoas que estão aprendendo. E ensinar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa porque encoraja também e nos capacita a crescer também. É um troço mútuo. Você aprende quando você ensina. Então, a gente tem que estar aberto também para esse aprendizado contínuo, esse crescimento espiritual que a gente também passa. À medida que a gente vai ensinando, nós também somos enriquecidos, nós também somos transformados pela palavra de Deus. Então, é esse processo, como eu falei, é um processo mútuo em que tanto o ensinador quanto o aprendiz são beneficiados nessa relação e a gente cresce em conhecimento e fé. Porque vai ter gente que vai fazer umas perguntas muito difíceis, muito cabulosas, que você vai falar, não sei, não sei, eu preciso procurar, eu preciso saber como é que funciona esse negócio, eu não sei. O que mais? Ensinar a palavra de Deus também envolve você a encorajar e capacitar aquela pessoa que você está caminhando junto, a capacitar ela a estudar a Bíblia sozinho. Porque a gente não pega a pessoa para a gente. O mau mestre faz isso. Então, a gente deve incentivar a leitura pessoal da palavra de Deus. O estudo individual e a busca por um relacionamento profundo com Deus ali, naquela pessoa. Então, ao capacitar outras pessoas a estudarem a palavra, a gente está equipando as pessoas para que elas cresçam na fé e elas se tornem discípulos maduros que também produzem os seus próprios discípulos. É assim que o negócio funciona. Por fim, então, ensinar a palavra requer o quê? Claro, dependência do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ilumina ali a compreensão da palavra de Deus. A gente tem que buscar constantemente a direção do Espírito Santo no nosso ensino, confiando na sabedoria de Deus, confiando no poder de Deus e transmitir efetivamente a mensagem de Deus. Então, quando a gente imita o nosso rei, a gente tem que seguir o seu exemplo de mestre, de ensinador. Quando a gente ensina a palavra de Deus, a gente está cumprindo exatamente um dos pontos centrais ali da grande comissão de fazer discípulos, de compartilhar as boas novas do Evangelho, auxiliando outras pessoas no crescimento espiritual delas. Muito bem, aplicação. São coisas que a gente já sabe, não é verdade? Coisa básica da nossa fé. E eu estou gostando de fazer isso, sabe, Carlitos? Voltar para as coisas básicas. Está sendo sensacional a gente se apaixonar de novo pelas doutrinas básicas da palavra de Deus. Primeira aplicação. É óbvia, mas precisa ser dito. Não é possível criar discípulos se você não for um discípulo de Jesus. O discipulado não é um título, não é uma mera função que a gente pode assumir. É um estilo de vida que reflete a nossa profunda intimidade, nosso compromisso com Jesus. E para a gente ser efetivo na tarefa de fazer discípulos, a gente precisa ser discípulo genuíno de Jesus em primeiro lugar. E ser um discípulo de Jesus implica você ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Significa você crer no sacrifício que Ele fez. Significa você estar comprometido em conhecer, em seguir os ensinamentos dEle, imitá-lo, seguir o seu caráter, obedecer os seus mandamentos. É um caminho de aprendizagem contínuo. É um crescimento, transformação pessoal, crescimento espiritual para a vida inteira. Por isso, ser um discípulo de Jesus envolve devoção pessoal à palavra de Deus, devoção à oração, ler a Bíblia, Bíblia, revelação de Deus para nós, o guia, nosso guia último para a nossa vida como discípulos. É através do estudo, através da meditação nas Escrituras que a gente conhece, que a gente cresce em conhecimento de Deus, compreendendo a sua vontade, o seu discernimento para tomar decisões de acordo com a sua palavra. O papel de criar discípulos só pode ser cumprido com autenticidade e com eficácia se isso estiver enraizado na nossa própria experiência como discípulos de Jesus. Então aquelas duas acepções da palavra de discipulado elas andam juntinhas, não tem como separar. Um discípulo de Jesus verdadeiro vai criar outros discípulos. A gente não pode transmitir algo que a gente não vive. A gente não pode levar outros a ter um relacionamento profundo com Jesus se a gente não cultiva esse relacionamento em nós mesmos. E talvez esse seja o nosso maior empecilho para obedecer a grande comissão. Talvez nem seja uma questão de conhecimento doutrinário da palavra de Deus. Talvez seja nós não obedecemos a grande comissão talvez seja porque nós sabemos que a nossa vida que os nossos comportamentos as nossas atitudes diante dos outros não está em conformidade com o credo que a gente professa. e aí a gente precisa se arrepender disso. Criar discípulos verdadeiros a gente tem para a gente fazer isso a gente tem que priorizar o nosso próprio experimento nosso próprio crescimento espiritual e o nosso relacionamento com Jesus. E aí é buscar a presença dele estudar a palavra dele buscar uma vida de santidade e amor é vir no culto é aprender a palavra de Deus aqui com o povo de Deus caminhar juntos somente quando a gente está intimamente conectado com Jesus a gente vai ser capacitado a fazer discípulos e aí a reproduzir esse relacionamento em outras pessoas. Por fim e algo que a gente também tem que sempre lembrar é que todos nós somos discípulos. Todo mundo aqui é discípulo todo mundo aqui é aprendiz diferente do que acontece nos produtos culturais que tratam dessa relação de mestre e discípulo a gente não precisa chegar a um status de mestre Jedi que sabe tudo conhecedor de todos os mistérios teológicos para poder criar novos discípulos todos nós somos discípulos todos nós somos padawans todos nós somos aprendizes todos nós estamos numa jornada todos nós estamos aprendendo errando caindo levantando em desenvolvimento amadurecimento mas todos nós podemos e devemos discipular uns aos outros e tem uma cena no livro dos senhores anéis e no filme também aparece que ilustra um pouquinho a nossa jornada ilustra um pouquinho essa nossa jornada épica como discípulos como discipuladores uns dos outros o Frodo Bolseiro e o Samuás Ganji eles estão praticamente ali no pé da montanha da perdição pertinho ali do seu destino final faltando um pouquinho para completarem a missão de destruir o um anel mas os dois estão cansados eles estão exaustos e o Frodo principalmente está esgotado o fardo de carregar o anel do poder deixa ele sem forças ele não consegue nem ficar de pé ele está literalmente se arrastando e aí o Sam olha para o seu amigo chora no seu íntimo e diz eu disse que eu carregaria mesmo que arrebentasse as minhas costas e é isso que eu vou fazer venha seu Frodo eu não posso carregar essa coisa no seu lugar mas eu posso carregá-lo junto com ela a nossa jornada épica irmãos ao lar celestial é desse jeito são pecadores ao lado de pecadores ajudando pecadores na caminhada é um sustentando o outro é um ajudando o outro a aliviar as dificuldades que a gente encontra ao longo da jornada da nossa fé e sejamos dispostos a compartilhar a carga a oferecer consola a oferecer encorajamento quando for necessário que a gente possa estar pronto para dizer aos nossos companheiros ali de jornada vem eu posso carregar você junto com o fardo porque a gente não está sozinho nessa jornada que a gente possa nos empenhar então a imitar o nosso rei nos nossos relacionamentos falando do evangelho instruindo a palavra com amor com dedicação com fidelidade confiança de que Deus vai usar nosso serviço para impactar vidas e transformar corações amém vamos orar pedir para o Carlitos fazer uma oração por favor Matheus você é o meu nerd favorito mas você perdeu por nerd mais ousado da IPG2 ele fez discípulos aqui hoje eu tenho que confessar que eu nunca assisti o seu guerra nas estrelas mas já aprendi um pouco agora eu tenho que assistir fez discípulos vamos orar queridos meu Deus querido Pai amado obrigado pelo básico que é super complexo obrigado pela vida do teu filho que as peculiaridades da personalidade dele nos leva a lugares que a gente jamais iria a não ser pela individualidade pela diversidade tudo que ele mesmo foi usado aqui para nos instigar a esse chamado de sair e fazer discípulos Deus mas também foi bem claro aqui Deus a tua palavra ensinada que primeiro a gente precisa ser discípulo do Senhor Deus então a gente precisa de uma fome que nos leve a buscar comida de uma dor que nos leve a buscar um médico a gente precisa de um encontro forte com o Senhor Deus algo impactante quem sabe como Paulo algo nefável algo que nos leve ao chão como Isaías algo forte como foi com João na ilha de Pátimos a gente precisa de um negócio forte para que então a gente tendo experimentado algo forte pessoalmente não tenha como a gente não divulgar isso com a vida com a voz em tudo que a gente fizer na vida lá fora Deus então mexe com as nossas vidas aqui cada um de nós nas múltiplas funções nos lugares que a gente jamais tocaria não ser por cada função que tem cada um dos teus filhos aqui para que a gente saia daqui como um pelotão cada um para a sua trincheira e a gente oferece também as nossas debilidades Deus a gente não dá conta de fazer isso a verdade é essa e a gente precisa desse final aqui que é o Senhor nos carregando o fardo é pesado é difícil é constrangido a gente não consegue obedecer a tua palavra a verdade é essa Deus então nos carrega no colo o que o Senhor obedeceu para que a gente hoje possa fazer com leveza com tranquilidade um pedaço cada dia uma palavra cada dia um testemunho a cada dia e que a gente tenha um testemunho constrangedor para que pessoas perguntem qual é a sua igreja então a gente vai trazendo ovelhas para o teu aprisco e o teu nome seja ainda mais glorificado Deus leva a gente em paz faz a gente uma igrejinha viva e para a cidade para que alguma coisa forte aconteça a partir de nós Pai em nome de Jesus nós oramos Amém Deus Irmãos alguma pergunta alguma dúvida algum comentário algum testemunho eu sei que você tem